A retomada do crescimento no governo de Michel Temer foi destaque no discurso do novo ministro de Minas e Energia. Ele ressaltou a importância da pasta para a economia nacional e disse ser indispensável a modernização de marcos legais do setor. Nós precisamos ter uma regulação que coloque o setor de mineração no século XXI para trazer novos investimentos, para melhorar com esses investimentos as condições de produção, tanto do ponto de vista da exploração propriamente dita, como também da tecnologia, da preservação ambiental. Nós temos no Brasil um compromisso com o meio ambiente reconhecido no mundo todo e esse compromisso precisa ser contemporâneo do ponto de vista tecnológico aos recursos para que nós possamos garantir. a atividade da mineração e, ao mesmo tempo, a robustez ao nosso meio ambiente. Prefeito, governador, deputado federal, o ministro Moreira Franco já assumiu diversos cargos desde que entrou na vida pública em 1974. Agora, ele deixa a Secretaria-Geral da Presidência da República para assumir o Ministério de Minas e Energia e, entre várias responsabilidades, ele vai cuidar do processo de privatização da Eletrobras, uma prioridade do governo. No evento, Moreira Franco ressaltou que vai buscar no Congresso Nacional a aprovação do projeto, que para ele é essencial. A capitalização da Eletrobras é fundamental porque ela vai permitir várias coisas. Primeiro, que nós possamos dar continuidade, inclusive ampliar o programa Luz para Todos. Ela vai permitir que se produza mais energia e a um preço mais barato. Ela vai permitir que se coloque, por ano, mais de 300 milhões de reais na recuperação do Rio São Francisco. Ela vai permitir que nós possamos dar tranquilidade ao nosso sistema elétrico. que nós possamos dar tranquilidade ao nosso sistema elétrico.